Um entre mil que tinha um sonho em ser visto, gostava de filmagens, amava fazer vídeo com os amigos Jamais pensava que o tal destino tinha algo especial que mudaria a vida do meu Vídeo de hoje rapaziada, é um vídeo que eu to fazendo pela primeira vez, um vídeo que eu nunca fiz Certo Resolvi fazer esse vídeo Vira uma necessidade É, foi tudo de religião Futebol que é jogo né, e política ninguém se discute, cada um tem suas opiniões Mas resolvi falar sobre política aqui no canal, pela primeira vez aqui Vi que é... Eu não vi a necessidade né véi Não vou nem puxar saco, primeiramente aqui, não vou puxar saco de nenhum... Puleto, certo? A pessoa vai para o vídeo de um puleto Afinal não ganhei nada com isso Óbvio, é amante Mas é, a gente tá cansado dessa roubadeira aí Porque é que mude né véi Porque é que tem uma mudançazinha aí Muda sozinha na política aí véi Todas aí a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa Não muda nada na política Essa roubadeira do PT aí Não to dizendo que eu vou ficar do lado de Adal Ou do lado de Bolsonaro, nada contra véi Pra se não ganhe nada com isso É só pra fazer véi Pra... Pra que a galera veja Pra que a galera veja aí véi Em quem vai votar aqui amanhã A gente tem que olhar a melhor pro nosso país né véi Só o Brasil Só tem roubo, roubo mais roubo Só tem roubo, roubo mais roubo E a gente vai fazer esse vídeo aí véi Curtindo, curtindo, curtindo a brisa do escape novo Não sei se o ódio tá massa galera, aí véi Porque fica... Mundo escape que fica alto A polícia Ai Eu tenho sorte de andar em moto Quando eu não tô gravando véi A gente... Os caras... A polícia enquadra nós Fala o carai todo Quando não tá gravando Quando tá gravando véi Eles dá o carai Que não aborda É isso aí galera, vamos ver o que é o melhor véi O Bolsonaro tá construindo aí Que vai armar a população Vai ter a terceira guerra mundial Depois que o Bolsonaro ganhar Realmente se for verdade véi O cara vai beber, eu fico de cana e mete bala Pra mim isso aí Não convém Certo? Haddad não porque véi Blu tá apoiando O plano de Haddad não Porque Lula que tá apoiando né Nem ficando preso Mas tá apoiando Tá apoiando ele É... Querendo ou não Ele é do lado dos pobres né Haddad é do lado dos pobres Quer fazer a mudança no Brasil Já Bolsonaro também É... Feito de... Bolsonaro não gosta nem de sapatão Nem de negro Nem de viado A gente tem essa música aí que tá rolando Então véi Fudeu tudo Eu acho que é cada um aí Na consciência de cada um véi Eu mesmo aí fiquei desempregado aí Eu passei um tempo aí desempregado Que quase não a gente fiz isso véi Passei uns seis meses aí parado Isso véi Eu não quero isso pra mim lá aí Hoje eu tô trabalhando com as tradeiras Já passei seis meses aí desempregado véi Quase quem fala mesmo Vocês mesmo que são inscritos no canal aí vocês sabem Quem escuta no canal sabe aí O tempo que eu passei desempregado Fazendo o bico Então a gente quer mudança né Mudança pra todo mundo aí Então é isso aí galera Vamo ver véi Vamo pensar direitinho em quem vocês vão votar Beleza Não tô puxando o saco de ninguém aí Quer deixar bem claro Vem aqui pro treino de grau novamente Votando com os graus Quem é novo no canal galera Se inscreve, mete o dedo no like Amanhã é dia de votar Vem aí direitinho pra não fazer besteira Os 17 Os 13 A da do Bolsonaro O que vale aí Que um dos dois vai ganhar E vai ser presidente da república Independentemente Que a gente queira ou não queira Proibido Estoque de material Vem aqui nesse Nesse loteamento aqui Dá uns graus muito loucos Tinha parado aí faz um tempinho já Então é nóis nessa poça Então é nóis Esse negócio que enrola galera Então mete o dedo no lá cair Beleza Deixando bem claro aí Que não é puxando o saco de ninguém Não é puxando o saco de ninguém Porque Não tô aqui pra Não tô aqui pra puxar o saco de seu ninguém Eu não ganho nada com isso Nem de política eu gosto Nem de política nem de jogo Beleza E é tudo nosso rapaziada E é tudo nosso rapaziada Valeu Valeu Fui Tchau Tchau Tchau